Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com a Palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a um ponto alto de nossa caminhada litúrgica. Neste domingo, festa de todos os santos. O Evangelho proposto, capítulo 5 de Mateus, versos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amém. Irmãs e irmãos, no Brasil, a festa litúrgica de todos os santos foi transferida para o primeiro domingo depois, definados, para garantir a participação o mais possível dos irmãos e irmãs que trabalham, leigos e leigas que não têm mais no calendário um dia santo de guarda, como no passado. E essa festa é muito importante. Embora a gente também alcance um prejuízo por ter transferido essa festa para depois de finados, porque numa das interpretações belíssimas que eu já ouvi, Bento XVI citando numa homilia, ele diz que no final do ano a gente vai concluindo a leitura do Evangelho de cada ano, esse ano Lucas, e entram os temas dos novíssimos, o juízo, a vida eterna, a morte, a experiência nossa no julgamento, os temas concernentes às realidades últimas. Esta festa de todos os santos e também finados, pois Cristo Rei situa nesse tema das coisas últimas da nossa caminhada na fé. Irmãs e irmãos, quando a gente, vivendo em nosso país, e encontrando as realidades tão complexas como nós encontramos, e vemos Jesus dizer isto, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. esse convite à santidade. A radicalidade da santidade é muito diferente da radicalidade dos extremismos que nós estamos vendo por aí, das ideologias, de direita ou de esquerda, sejam quais forem, por serem ideologias, jamais alcançarão o estatuto de teologia, porque é sempre visão pelas metades. O que é certo é que o Evangelho apresenta para nós uma novidade. que toda a Sagrada Escritura se ocupa em capacitarmos e qualificarmos para esta novidade. santidade. Nós somos filhas e filhos de Deus, e por sermos filhas e filhos de Deus, não há nenhum modo de ser cristão se não tiver a santidade como exigência fundamental do seguimento de Jesus, como desejo, como busca, mas também como experiência concreta no dia a dia. No Evangelho, as leituras todas deste domingo, de todos os santos, são assim um manancial extraordinário, como a primeira leitura de Apocalipse, os santos, vestes brancas, palmas nas mãos, quem são estes? Os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Depois, na carta de João, a sua primeira carta, na segunda leitura diz, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Essa contemplação de Jesus tal como ele é, nos dará não uma admiração, não um encanto, não uma emoção, não um conceito, mas nos dará identidade. Seremos semelhantes a ele, por vê-lo tal como ele é, vê-lo nos fará semelhantes a ele. Belíssimo isso, não é? Esta caminhada para a vida de santidade que o Evangelho apresenta, um convite para que a gente queira e deseje realidades maiores. deles é o reino dos céus, dos santos, serão consolados, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, deles é o reino dos céus. alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Esta é a realidade nova para a qual nós caminhamos, mas para que tenhamos parte no reino dos céus, precisamos ser pobres em espírito. Para ser consolado, é preciso ser aflito. Aquela canção bela do Padre Zezinho, uma paz inquieta que nos envolve. Para possuir a terra, é preciso ser manso. Lembra do arcebispo de Aparecida do Norte, falando? Pátria amada, não pode ser pátria armada. Para possuir a terra, é preciso ser manso. Não haverá outra possibilidade de possuir a terra, senão pela mansedão. Pode ter todas as armas do mundo para proteger os bens, o patrimônio, mas não possuirá a terra. Para alcançar misericórdia, é preciso ser misericordioso. Para ver a Deus, é preciso ser puro de coração. Nós vivemos numa sociedade suja, imunda, contaminada pela fake news, mentira falsa, notícias que pegam duas, três ideias verdadeiras, três, quatro imagens verdadeiras manipuladas e colocadas com um texto para fazer a pessoa tirar a conclusão que eu quero. E as pessoas intoxicadas, inflamadas, furiosas, achando que estão por dentro de todas as coisas erradas que o outro faz, que o outro faz, que eu e o meu lado ideológico faz, eu não fico por dentro não. Acontece que não adianta ter informação de fake news no coração ou na mente ou no WhatsApp. Para ver Deus, é preciso ter pureza, coração puro. Para ser chamado filho de Deus, só será chamado filho de Deus quem promove a paz, quem promove encrenca, amargura, ressentimento, revolta, fúria, quem promove acirramento dos ânimos, nunca vai ser chamado filho de Deus, vai ser chamado filho de outras coisas que cada um já sabe o que é. Para ser chamado filho de Deus, é preciso promover a paz. olha, para ter o reino dos céus, é preciso ser perseguido por causa da justiça. Mas cuidado, a justiça do evangelho é a da cruz, não é a justiça do mundo, não é a justiça da arma na mão própria e cada um atira e decide o que quer. A justiça do mundo é dar a você e lutar pelo que é seu, lutar pelos meus direitos. A justiça da cruz é dar a você o que por direito você não tem mais, a filiação divina. Então, ser perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, por causa da justiça do reino, pregar ao mundo o direito que o mundo tem de ter acesso àquilo que o mundo perdeu por direito, a filiação divina. Assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Às vezes, certas pessoas por aí falando mal da gente, a gente tem que dizer, bater no peito como cobrador de impostos e dizer meu Deus, eu não sou digno. Obrigado. Obrigado por ser injuriado, perseguido, caluniado por tudo mal que dizem contra mim, mas não por causa de mim e das minhas ideologias. Obrigado por toda injúria, toda perseguição, toda mentira que tramam contra mim por causa de Jesus, por causa de mim, por causa de Jesus. Quando eu sofro e quando você sofre injúria e perseguição por causa daquilo que eu não presto e você não presta, melhoremo-nos, corrijamo-nos, convertamo-nos e a salvação virá e a alegria virá. Esse é o caminho da santidade, percorramos com alegria e proclamemos, proclamemos a graça da santidade hoje, agora. Domingo abençoado, boa semana pra você.